KTL.com, seja também um vencedor! Futebol com a galera! A bebida certa é Truque Guaraná, pra todos os momentos! E atenção! Ei, você aí! Tá cansado de ser o último artesfolido do time? Um professor que não te tira do banco? Tem sonho de ser coleiro? Então, venha para a escola de coleiros de Apoio da Conceição, para ser o melhor! Aqui, você aumenta sua técnica, suas habilidades, seu reflexo! Meu amigo, os atacantes vão tremer na tua frente! Escola de goleiros de Apoio da Conceição! Nos encontre nas redes sociais, que nunca mais foi que uma bola na rede! Era isso que estava faltando pra mim! Uma escola de goleiro! Bora, Gabriel! Bora! Vamos lá, em soco! Posicionou! Em soco! Posicionou! Bola, bola! Vai, Gabriel! Vai! Boa! Bora! Bora! Vai! Excelente, Silvio! Vai! Bora! Boa, vai, vou! Vai! Beleza! Pura, abre! Boa bola! Puma! Boa! Bora! Bora! Pura, boa! Vai, gol! Coliciona Vem Vai Vamos, salta, salta Vem Isso Bora, posiciona Boa Bora Vai Bora, deixa a pegada Vamos Boa Fecha bem a pegada Fecha bem a pegada Bora, vamos lá Boa pegada Vai Foi a passada, bora Foi Boa Bora, bora, subiu Desloca, desloca lá Trava no cúdio Boa Bora, bora Subiu Bora, bora Boa Vem, travou Beleza, na próxima Vamos, subiu Tempo de bola Trava Bora, bora Bora, bora Acionão Vem, sobe Isso Desloca Vai no cúdio Boa Bora, bora Sobe Isso Acho o tempo Trava Vem no cúdio Muito bom Bora, acionão Bora, bora Vai nela Vai nela Ei Essa nossa vida de goleiro aí não é fácil, né? Não é, é verdade, cara Pra ser goleiro tem que ser meio louco Tem que ser meio louco? Tem que ser louco Prefeito Bora, vem Iê, usa a passada Tenta impulsionar com uma perna só Vem Boa Bora Vamos lá Bora, bora Bora, bora Vem Funcionou Boa passada Vamos Trava Pegada Isso aí, boa Vem, bota Vamos, bora Bota Bota Boa Bora Vamos lá Funcionou Isso Liga bola Bora Vamos, bolo Bola Dois Bolo 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 Ah, caí errado na bola ali, cara Ah, fui mal Ah, meu, eu acho que tu tem que manter a base baixa Manter a base baixa Dobrar os dois joelhos Com a sola do pé no chão, tá? Pra te poder chegar inteiro na bola É uma dica que eu te dou Manter a base baixa Dobrar os dois joelhos Pé inteiro no chão Pra te poder chegar inteiro na bola Ah, boa dica Valeu Obrigado 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 E outra, né? O goleiro não pode tomar o primeiro pau, né, cara? Não pode, né? O goleiro tem que falar Tem que organizar o time Tem que se impor, né? Tá louco, não dá Não tem Bora pra última Show de bola Muito bom, galera Rapaziada O treino foi excelente Só que a gente ainda tem algumas coisas pra melhorar Tecnicamente Por isso que o goleiro é sempre o primeiro a chegar no treino E o último a sair Primeiro a chegar e o último a sair Pô, André Jogão final de semana, hein? Jogou pra caramba, hein, cara? Tá melhorando bastante a técnica mesmo, hein? Tá fazendo diferença os treinos E bastante Estamos treinando pra isso Show, show Isso aí Tem que continuar assim Tem que vir e treinar Duas De duas a três vezes por semana Isso aí, meu Tem que provocar o batedor, cara Tem cara que pipoca e erra Boa na área é tua Tem que sair gritando eu E tem que fazer cera mesmo Se tá ganhando, segura o jogo Todo goleiro faz isso, meu E aí, professor E eu que busquei uma de mão trocada no jogo Aí sim, André Goleiro tem que sair bonito na foto, hein? Eu chuto o balde da zaga mesmo Os cara tem que fechar Não pode deixar chutar, né? Não adianta Então tá, professor Valeu E aí, gostou do treino? Cara, gostei, gostei Muita coisa que eu aprendi aqui hoje Já vou sair usando Maravilha Então a mensalidade é 120 por mês Pois, é pra pegar novato, né? Como assim? Olha, 120 por mês Isso aí é piada interna de vocês, né? Eu não vou cair nessa Ah, tu sabe, né? Não vem com essa Goleiro não paga, né? Tá, professor? Valeu Até a próxima aí Só de migué Só de migué Que que é isso, Léguelé? Só de migué Só de migué Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Vai baixar a bola, juvenil E deixar do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde? Tchau, tchau!